Música Quem é você, a gente se gosta de mim Pois os meus mascarados procuram de seus namorados Perguntam assim Quem é você, me garoto Eu quero saber de si Porque eu quero morrer no seu corpo Eu quero me arder de seu corpo Eu só deixei o poeta e cantou O meu tempo inteiro, só sou um galão Eu tenho bandeiro, só quero o meu rão Eu lavo em dinheiro, não temos não O importante é cantar, não sei mais dançar Eu amo esta parte, eu sigo a salvar Eu sou tão bonita, meu tempo passou Eu sou uma bonita, eu sou um galão Mas é para que eu falo Não me diga mais quem é você Amor, tudo contra o pão Deixa, deixa lá, deixa lá correr Deixa o dia arraiar que hoje eu sou Não me diga mais Não me diga mais Não me diga mais Não me diga mais Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você o que Deus quiser Tu e você que me derrubou Seja você o que Deus quiser Seja você o que Deus quiser Seja você o que Deus quiser Mas é carnaval Não me diga mais quem é você A vida do mundo volta ao mar Deixa, deixa acabar Deixa o mar correr Deixa o que arraiar que eu já sou Da maneira que você me quer O que você me derrubou Seja você o que Deus quiser Seja você o que Deus quiser O que Deus quiser Seja você o que Deus quiser Seja você o que Deus quiser Como vocês? Seja você o que Deus quiser Seja você o que Deus quiser Seja você o que Deus quiser